Fria Formosa mata a paz com seu trinar E dizem tocando o que leva a voar Em asas e as cordas dão todo e qualquer gingão Meu fado é sua canção Canta por mim, viva da rua, não és de ninguém Só ris negando a quem se quer bem Canta por mim também Canta por mim, dona do mundo em noites fatais Deixa-me os olhos castanhos banais Pobre que não olhas, que eu amo mais Fria, a noite cai severamente, sai guitarra na mão Água e mel na voz seguramente vai pelas pedras do chão Formosa mata a paz com seu trinar E dizem tocando o que leva a voar Em asas e as cordas dão todo e qualquer gingão Meu fado é sua canção Canta por mim, viva da rua, não és de ninguém Só ris negando quem se quer bem Canta por mim também Canta por mim, dona do mundo em noites fatais Deixa-me os olhos castanhos banais Pobre que não olhas Pobre que não olhas, que eu amo mais Canta por mim, viva da rua, não és de ninguém Só ris negando quem se quer bem Canta por mim também Canta por mim, dona do mundo em noites fatais Deixa-me os olhos castanhos banais Pobre que não olhas, que eu amo mais É só risos